Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E sério, é muito importante que você deixe o like e confere se o like tá deixando pra série continuar Porque senão vai acontecer igual aquela época que ficou sem a série Ela vai acabar galerinha, então deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal E também ativa o sininho porque é muito importante mesmo, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo com o seu like, beleza? Então é isso aí, lembrando que vamos ter três vídeos do canal hoje, então fiquem ligados aí, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e divertido Eu já sei o que eu vou fazer antes de treinar, antes de treinar, antes de salvar o meu pai e a minha mãe E também a minha irmã né, querendo não, porque ela tá dentro da minha mãe Eu vou arrumar o bar inteiro pro meu pai, porque eu sei que uma das coisas que ele mais gosta na vida dele é esse bar Foi uma das coisas que ele fez com mais carinho na vida dele Eu lembro que ele vendeu a espada dele pra comprar esse bar Então eu tenho que deixar ele certinho enquanto o meu pai deixou Tá, então aqui eu vou colocar a porta, beleza A porta tá tudo tranquilo E agora as mejas Aqui, beleza, uma mesa aqui Outra mesa aqui Beleza Beleza, tá dando certo Tá dando certo Outra mesa aqui E outra mesa aqui Beleza É, eu acho que ficou bem parecido De quando ele, aconteceu aquelas coisas com ele e tudo mais né E sobrou até uma mesa Onde que eu posso colocar essa mesa? Aqui em cima? Acho que aqui em cima vai ficar legal ó Tá até pra se pendurar, deixa eu ver se consigo me pendurar Consegui Beleza, agora os barris de cerveja né Vamos olhar, vamos colocar aqui Ai, coloquei errado Não, não Aqui Beleza, é isso Tá dando certo Tá dando certo, beleza E será que tem mais pra colocar? Ou era apenas três? Eu não lembro Porque eu não lembro Eu não lembro se era assim, exatamente assim Eu acho que era né Mas se não for, tudo bem Hum, sei lá Sei lá, eu acho que tem alguma coisa errada Mas eu acho que por enquanto tá bom E eu posso deixar mais um aqui também eu acho hein Será que não? É, eu acho que não Tá, tudo bem Eu vou guardar isso daqui aqui dentro ó Depois meu pai pode utilizar da forma que ele quiser né Tudo bem, tudo bem E agora aqui em cima Aqui em cima também foi bem afetado ó Eu comprei uma cama nova pros meus pais E também isso daqui Que a minha mãe gosta muito E isso daqui Beleza Agora quando meu pai chegar Vai tá tudo como ele sempre gostou Tudo também não né Tem algumas falhazinhas Porque querendo ou não A gente foi atacado né Mas agora eu preciso treinar Eu preciso treinar Depois de arrumar tudo essa casa do meu pai Do bar do meu pai Eu preciso treinar Eu preciso saber Como meu pai usa aquele modo Assault Rifle E depois E achar aquele tal de scanner Hum, será que eu treino com eles? O que será que eu faço? Não, eu acho que antes eu preciso descobrir esse novo modo Eu preciso tentar conseguir entrar Eu vou conseguir Eu vou conseguir O poder da marca eu já consigo fazer tranquilamente Mas eu preciso entrar no modo Assault Rifle Assault Mode Assault Mode Assault Mode Não dá É muito difícil Eu preciso ficar mais irritado Eu preciso ficar mais irritado Eu preciso fazer mais alguma coisa Mas é muito complicado Meu pai nunca me ensinou aquele modo dele Que droga Que droga Que droga Que droga Será que eu nunca vou conseguir? Será que eu nunca vou conseguir? Será que eu nunca vou conseguir? Que droga Eu quero Eu preciso tentar É Isso é mais difícil do que parece Eu acho que eu vou ter que tentar salvar meu pai assim mesmo Sem usar essa marca Eu não sei se eu vou conseguir Mas acho que eu acho que eu acho que talvez eu consiga Aí sim eu consigo pegar todos os sete pecados capitais E salvá-los Tá O Gauter tá ali Então é uma menos O Ban e o King Estão no Reino das Fadas A Merlin Putz A Merlin eu não vou saber onde ela tá Ela é muito misteriosa Cara E a Diane A Diane é fácil de encontrar A Diane é gigantesca Né Então Basicamente Eu sei basicamente onde está Quase todos os pecados capitais Só a Merlin que não Né Porque E o meu pai Na verdade eu sei onde meu pai tá Ela tá Em perigo Então Mas Se for parar pra pensar Se a gente não tiver a Merlin A gente não tem o Gauter Porque o Gauter tem que virar a gente de novo E só a Merlin consegue fazer isso Então a gente vai ter que ir atrás do Ban e do King Ai meu Deus Talvez a Diane E o Scanner só vai poder me ajudar Ai meu Deus do céu Tá Deixa pra aquela cidade então Porque lá talvez eu consiga Falar com o cara né Deixa eu pôr essas coisas aqui na minha bolsa E deixa eu ir pra lá Vai Ai eu espero que ele dê tudo certo Ai Tô chegando já Ai eu espero que ele esteja lá Ele até falou comigo ontem E tudo mais né Eu acho que ele pode estar lá Ai meu Deus Eu acho que ele pode estar lá sim Eu espero que ele esteja né Ai ai Era aquela casa não era Bom Eu acho que era né Vamos dar uma olhada Tá até aberta a porta Pera aí Eu não posso ir entrando assim não Eu tenho que tomar bastante cuidado Calma É ele É ele É ele É ele Ai meu Deus Eu vou tentar fazer uma surpresa pra ele Eu já te vi aí em cima O que? Como que você já me viu aqui em cima? Bom É Eu tenho algumas habilidades Digamos assim Bom Tá Então você é o Scanner O pecado do leão É É Digamos que sim Né Pecado do orgulho Tudo mais Que é representado pelo leão Né Entendi Mas Pera aí Você não me parece Tão forte Sabe Tipo assim A Diane É uma gigante O Ban Tem uma aparência Tipo Fortuna E tal O King Ele consegue voar Com aquela arma dele E tudo mais A Merlin É bem poderosa Com as magias dela Você Você É tipo Você mesmo Sabe Ah Sei lá Não me parece Assim tão Poderoso Como as pessoas falam Como o meu pai Mesmo já falou Que você é bem Poderoso Sei lá É só um palpite Assim Bom Você não me viu Ainda com toda A minha força Digamos que Se você ver Vai ser uma coisa Bem complicada Ah Que tipo de poder É o seu Bom Você Viu uma luz Ontem Não viu Vi Na hora que eu tava Enfrentando o meu tio Estarrosa Bom Foi eu Que te salvei Você Me salvou Do meu tio Estarrosa Sim Aquela luz Era eu Ah Que tipo De habilidade É essa Ela se chama Sunshine 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 Tá E o que você consegue Fazer com essa tal De Sunshine Bom Digamos que De dia Eu fico muito Poderoso Muito poderoso Mesmo Eu ganho um poder Imenso Durante o dia Mas a noite Eu me torno Um ser Completamente Frágil Digamos que Os meus poderes Vem da luz Do dia Então Se a gente For ter que lutar Contra os Dez mandamentos A gente vai ter que lutar De dia Certo Bom Sim Né Ai Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Eu to meio Que com medo Disso Mas Essa é até Uma habilidade Sunshine Bom Mais ou menos Digamos que A Sunshine É uma magia Especial E com ela Eu consigo emitir Intensas ondas De luz E calor Ai Meu deus Eu Bem que eu senti Ontem mesmo Que era uma magia Bem poderosa Meu deus Do céu Bom Eu sabia que ela Pode ser até Mais poderosa Do que as chamas Do purgatório Do clã demônio Isso É sério Isso É sério Também Meu deus Do céu Então Você tava querendo Entrar naquele modo Assault Mode Igualzinho Seu pai Você já viu Meu pai Nesse modo Bom Digamos que já Eu posso te ajudar Se você quiser Ou se você quiser A gente pode ir Diretamente Atrás Dos Do seu pai Da sua mãe O que você prefere? Eu acho Eu acho Eu prefiro treinar Um pouco Tá bom Descanse um pouquinho Porque daqui a pouco Vai adotar E amanhã cedo A gente começa O nosso treinamento Pode ser? Pode Pode ser Meu deus Que cara Mais assustador Então de noite Pode deixar Que eu cuido De você Tá bom? Tá bom Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar